Filho de Deus, seja muito bem-vindo ao podcast Língua Sem Vergonha. Esse podcast mara o quê? Maravilhoso, que trata da sua língua, que é realmente sem vergonha, não é mesmo? Pois então, hoje falaremos de regência verbal. Exatamente, regência verbal. Eu separei aqui alguns verbos para ver aí se você está por dentro do bom uso da regência verbal. Começaremos com o verbo implicar, tá? Aí você vai falar o ai, mas é super... ou ai da mineira, mas é super fácil o verbo implicar. Fulano implica com cicrano, e o correto, meu filho, é cicrano, não é ciclano. Não, eu não quero falar desse uso do implicar, né? Quem implica, implica com alguém. Por exemplo, o funcionário implica com a funcionária, né? O chefe implica com o colaborador, né? Aliás, gente, um dia eu estava pensando, colaborador é um eufemismo de funcionário, né? Porque hoje em dia fala-se muito assim, né? Colaborador. Ele não é funcionário, ele é colaborador. Não seria uma suavização da palavra funcionário? Pense aí, né? Porque na hora de demitir é tudo igual, né, gente? Mas enfim, não é desse implicar que eu quero falar. Eu quero falar do implicar no sentido de gerar consequência. Do implicar no sentido de acarretar. Por exemplo, as atitudes da funcionária implicaram a demissão dela. As atitudes da funcionária implicaram a demissão dela. E quase todas as pessoas que eu conheço falariam, implicaram na. Não, filho de Deus. O verbo implicar, quando ele tem o sentido de gerar consequência, ele é um verbo transitivo direto. As atitudes da funcionária implicaram a demissão dela e não na demissão dela, tá? Outro exemplo, o desemprego no Brasil implica violência. E não, o desemprego no Brasil implica EM violência. Entendeu, filho de Deus? É isso, maravilhoso. Então, a partir de hoje, toda vez que você quiser ser chique, chiquíssimo, e não chiquérrimo, chique, chiquíssimo, você falará o quê? Ele implica tal coisa e não implica EM tal coisa. Retire esse EM da sua vida, tá bom? Que ele não te pertence mais. Maravilhoso. Separei aqui também, falando nisso, o verbo acarretar. As pessoas falam muito assim, ah, tal atitude acarretou EM problemas. Na, 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 na. Tal atitude acarretou problemas, tá? A mesma coisa aí do verbo implicar, ok? Implica consequências, acarreta consequências, tá? Não é implica EM consequências, tampouco acarreta EM consequências. Tudo bem, filho de Deus? Mara o quê? Maravilhoso. E falando aí nessa coisa aí de chefe, de empresa e tal, eu pergunto a você. A secretária, aquela secretária eficiente, você acha que essa secretária agrada o chefe? Ou você acha que essa secretária agrada ao chefe? Hã? Já pensou nisso? Você já pensou na diferença entre agradar o e agradar ao? É o seguinte. Agradar o tem o sentido de tocar, de pegar, tá? Por exemplo, a namorada agrada o namorado. O sentido aí é de toque. Ela pega no namorado, tudo bem? Tá, mas a namorada pode agradar ao namorado. Talvez fazendo um jantar especial pra ele. Talvez comprando um presente, não sei. E aí vem a minha pergunta pra você. A secretária eficiente agrada o chefe? Agrada o chefe ou agrada ao chefe, filho de Deus? Hã? Então, a secretária eficiente agrada ao chefe, porque o trabalho dela é um trabalho muito bom de qualidade, né? Eu sei que você pensou aí na relação do chefe com a secretária e tal. É um clichê, né, gente? Antes de vocês me acusarem de machista e tal, não é esse o viés da coisa, tá bom? Mas a gente sabe que muitas vezes secretárias casam-se com seus chefes e são felizes para sempre. Isso ocorre. O fato é, depois desse exemplo, você nunca mais vai esquecer. A secretária eficiente agrada ao chefe, né? E não o chefe. Agradar o chefe, filho de Deus, é outra coisa. Vamos agora para um outro assunto semelhante a esse. Na verdade, nós vamos falar agora de amor, de namoro, tá bom, meu bem? É o seguinte, o verbo namorar, que é lindo, que é mara o quê? Que é maravilhoso, mas as pessoas utilizam de forma errônea. Eu namoro com o João. Errado. Namora comigo? Errado. Por quê? Porque o verbo namorar, ele não aceita, filho de Deus, esse com. Você sabia disso? Ele não aceita esse com. Certa vez, em 2015, eu fui ao programa do Danilo Gentili lá, eu expliquei isso, tá? Você pode digitar aí no Google para você conferir. É o seguinte, quando eu digo, eu namoro com o João, a ideia que eu passo aí é uma ideia de companhia. Seria como se eu namorasse o Pedro, ok? Com o João ao lado. Seria como se esse João, meu filho, fosse o quê? Fosse uma companhia, sabe? Fosse até, sei lá, um... Como se houvesse aí um certo voeirismo, não sei, entendeu? Então, olha, quando você... Ah, há outro sentido, inclusive. Na época aí do seu avô, da sua avó, né? A época em que eles namoravam, muito provavelmente a sua avó namorava o seu avô com alguém ao lado. Com alguém o quê? Vigiando, entendeu? Esse com. Então, ela ia, sei lá, ela ia para a praça, ela se sentava ali e tal, ela e o seu avô, tá, 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 mas a irmã estava ao lado. Então, a sua avó namorava com a irmã, entendeu? Mas quem ela namorava de verdade? O seu avô. Agora eu acho que você entendeu perfeitamente. Então, o que é, qual é a forma correta? Eu namoro o João. E na hora de você pedir alguém namoro, né, filho de Deus? Não fale, namore comigo. Se você quiser, obviamente, fazer tudo direitinho, né? Com a sua língua, né? Fazer tudo direitinho com a sua língua foi ótimo, né? Assim, tá, 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 a produção tá rindo. Tá uma ambiguidade aí, né? Se você quiser começar direito aí já com a sua língua, entendeu? Se você quiser começar direito, filho de Deus, diga, pergunta, pergunte assim para a pessoa. Você me namoraria? Sabe? Namore-me. Eu acho que a pessoa sai correndo, né, gente? Eu acho que a pessoa sai correndo. Tá bom? Falando também em namoro, a gente pensa também no verbo chegar, né? O verbo chegar. A gente fala muito assim, ah, ele chegou em mim, né? Olha, fulano chegou nele, né? Chegou nela e tal. Aliás, nós mineiros, nós falamos chegou em mim, né? A gente fala muito assim. Mas, enfim, o verbo chegar, tirando isso aí que é uma gíria, né, gente? Uma gíria, óbvio. Eu não estou aqui para falar desse chegar, de chegar no fulano, para pegar o fulano, para ter uma relação com o fulano. Não é nada disso, pelo amor de Deus. O verbo chegar, ele é um verbo que as pessoas erram muito, porque as pessoas falam assim, cheguei no apartamento, cheguei na sala, cheguei no escritório. Apartamento, sala e escritório não são meios de transporte, tá? Você chegou no carro, ok? Você estava dentro do carro. Na verdade, quem chega, chega a algum lugar. Eu estou até ouvindo. Vai lá, filho de Deus. Quem chega, chega... Isso, a algum lugar. Muito bem. Aí, ó, está aprendendo. Eu adoro. Eu estou ouvindo daqui. Quem chega, chega a algum lugar. Exatamente, não em algum lugar, ok? Então, cheguei ao apartamento, cheguei ao prédio e por aí vai, tá? Maravilha. E a mesma coisa ocorre com o tal do vai no banheiro pra gente se beijar. Você já viu essa música? Vai no banheiro. Vai no banheiro. Não, gente. Você vai ao banheiro. Quem aí gosta de sertaneja? Eu adoro, né? Porque eu sou mineira, né, gente? Adoro. Adoro Zé de Camargo, Luciano, sabe? Nossa senhora. Como é que é o nome daquele menino, gente? Aquele menino... Jorge Matheus? Não, mas Jorge Matheus a gente fala... Parece que é uma pessoa só, né? São duas, na verdade. Enfim, eu gosto desse povo. E há uma música aí. De quem que é? Eu não sei. Vai no banheiro pra gente se beijar. Não é vai no banheiro. É vai ao banheiro, né? Vá ao banheiro. Porque quem vai, vai a algum lugar. Ok, filho de Deus? Então, temos aí um outro caso semelhante. E as pessoas erram da mesma forma. Você não vai dizer mais que você chegou no escritório, tá? E você não vai dizer mais que você vai no banheiro. Porque escritório e banheiro não são meios de transporte. Você dirá que você chegou ao escritório e que você vai ao banheiro. Por favor, seja elegante. Ok, filho de Deus? Mara o quê? Maravilhoso. E falando nisso, eu não posso me esquecer de quem? Do Roberto Carlos. Mara o quê? Maravilhoso. Na música Detalhes, né? Ele fala detalhes tão pequenos de nós dois. Aliás, gente, se é detalhe é pequeno, né? Pleonasmo. Mas tudo bem. É tão bacana que ele faz referência ao próprio erro, né? Ele fala... E até dos erros do meu português ruim, você vai lembrar de mim. Acho que é isso, tá? Fato é que ele fala, você vai lembrar de mim. E eu quero falar do verbo lembrar. Da regência do verbo lembrar. É o seguinte. Em primeiro lugar, quando se fala de regência do verbo lembrar, fala-se automaticamente de regência de ou da regência do verbo esquecer. Os dois têm a mesma regra. Ok, filho de Deus? Maravilha. E aí, o Roberto erra aqui, né? Ele fala, você vai lembrar de mim. Você vai se lembrar de mim. É a forma correta. Como assim, Cintia Chagas? É o seguinte. Quando você usar o de, ou da, ou do, você deve usar o pronome. Como assim? Eu me lembrei do aniversário. Será que eu... Eu me lembrei do aniversário? É uma pergunta aqui. Nós nos lembramos do aniversário. Ele se lembrou do aniversário. Entendeu? Você precisa colocar aí o pronome. Quando você usar o de, o do, ou o da, né? Isso é as variações. Ah, Cintia, eu não quero usar. Muito simples. Então, você não vai colocar o pronome, filho de Deus. Como assim? Eu lembrei o aniversário. Estranho, né? É estranho. É feio. Mas o feio também existe. Eu lembrei o aniversário. Eu lembrei o ocorrido, né? Então, ou você diz, eu lembrei o ocorrido, ou eu me lembrei do ocorrido. O que você não pode dizer é, eu lembrei do ocorrido. Entendeu? E a mesma coisa ocorre com o verbo esquecer. Aquele filme, Esqueceram de Mim, Macaulay Culkin, Natal, não sei o que, aquele menino bonitinho e tal, nananã. Tá, o título desse filme, ele já contém erro de português, mas por quê? Porque ocorre aí, obviamente, uma tentativa de aproximar o filme do espectador, né? Então, colocaram da forma como as pessoas mais falam. As pessoas falam muito. Esqueceram de Mim. Mas o correto é, Esqueceram C de Mim. Por quê? Porque eu coloquei o D. Aí, eu preciso colocar o C. Esqueceram C de Mim. Repita comigo, filho de Deus. Esqueceram C de Mim. Maravilha, muito bem. Esqueceram C de Mim. Lindo. E a mesma coisa pro Lembraram. Lembraram C de Mim, entendeu? Lembraram C de Mim. Ih, vai dormir hoje aí com a minha voz na cabeça. Eu sei disso. Ou então, Esqueceram Mim, tá? Entendeu a regra? Maravilha. Se você usar o D, ou seja, a preposição de, do e da, você precisará, necessariamente, será necessário que você utilize o pronome. Ok? E se você não utilizar o D, o do e o da, você não utilizará o pronome. Simples assim, filho de Deus. Agora, outro assunto aqui interessante. Eu até anotei pra você. Olha, eu não minto, hein? Eu não minto. Você sabia, filho de Deus, que 34% dos candidatos, das pessoas que se candidatam a empregos, perdem a oportunidade, as oportunidades de emprego, exatamente por conta da língua portuguesa? Exatamente por conta de erros de português? Pois é. Por quê? Porque as empresas não estão perdoando os erros de português. E falando em perdoar, eu quero falar aqui agora da regência do verbo perdoar. É o seguinte. Você acha que você poderia falar assim, ele perdoou o irmão, por exemplo? Ele perdoou o irmão. Isso está correto? Bem, nós, de fato, devemos perdoar as pessoas. Isso é maravilhoso, tá? Mas o que a gente perdoa mesmo é o erro, tá? Então, como assim? Ele perdoou alguma coisa que o irmão fez a ele. Logo, ele perdoou ao irmão. Ele perdoou ao irmão. Cíntia, não entendi ainda. Calma que você vai entender. Ele perdoou a falha, a ofensa, por exemplo. Ele perdoou o quê? A ofensa. Ele perdoou o quê? A ofensa. A quem? Ao irmão. Entendeu? Então, quem perdoa, perdoa alguma coisa, tá? Você perdoa é o quê? É a coisa que fizeram para você. Então, eu perdoei a ofensa ao irmão, ao amigo. Eu perdoei a traição. Você consegue, minha filha? Diga pra mim, você consegue, minha filha? Você perdoou a traição ao marido. Entendeu, filha de Deus? É difícil. O que é mais difícil? É perdoar e essa traição, entendeu o que eu tô falando? Pois é. E a mesma coisa ocorre com o verbo pagar, tá? Perdoar e pagar, ó, andam juntos em termos de regência. Quem paga, paga alguma coisa a alguém. Bem, como assim? Mesmíssima regra. Você não paga o eletricista. Você não paga o encanador. Você não paga o funcionário da sua empresa. Você paga ao eletricista. Você paga ao encanador. Você paga ao funcionário. Porque quem paga, paga alguma coisa a alguém, tá? Então, eu paguei o serviço ao encanador. Eu paguei o salário ao funcionário. Se te achagas, se te achagas, se te achagas. Mas, se eu não quiser falar o que eu paguei, a regência prevalece, filho de Deus. Então, paguei ao funcionário, tá? Nossa, hoje é dia de pagar aos funcionários. Hoje é dia de pagar a todos os funcionários, entendeu? E não hoje é dia de pagar os funcionários. Ou hoje é dia de pagar todos os funcionários. Na, na, nina, não. Ok? Maravilha, lindo isso. E, na hora da entrevista, eu quero saber de uma coisa. Você vai lá, né? E você tenta falar bonito. Você quer impressionar a pessoa. E aí, você vira para a pessoa do RH e fala assim. Eu aspiro um cargo elevado. Porque eu tenho potencial. Hein? Hein? Se essa pessoa souber um pouquinho assim de regência verbal, ela vai olhar para a sua cara e vai rir. Né? Porque aspirar, nesse sentido aí de desejar, de almejar, necessita da preposição. Então, o que você deveria falar? Eu aspiro a um cargo elevado. Né? Ou eu aspiro ao cargo de diretor. Porque se você disser, filho de Deus, que você aspira o cargo, tá? O que que isso significa, meu filho? Significa que você vai cheirar o cargo. Entendeu? Você vai cheirar o cargo. Olha, olha que mancada que você vai dar lá, bem na hora que você está tentando um emprego, mudar a sua vida, mudar a sua realidade. Você vai cheirar o cargo. Ninguém quer cheirar o cargo. Não dá, entendeu? Assim, agora, o aspirar que todo mundo usa é o aspirar de aspirar o pó. Gravou aí, filho de Deus? Então, esse sentido aí de desejar, de almejar, de querer, não é só com a letra O, não, entendeu? Você colocou um A aí na frente, tá? Que é a preposição, ok? Ele aspira ao cargo e não o cargo, tá? E se nessa mesma entrevista perguntarem para você qual área você prefere trabalhar, tome muito cuidado com a regência do verbo preferir. Por quê? Porque você pode dizer assim, ah, eu prefiro lidar com o público do que estar no escritório. Eu prefiro lidar com o público do que estar no escritório. Horroroso, ridículo, péssimo isso, né, filho de Deus? Por quê? Porque quem prefere, prefere alguma coisa a outra coisa. Não é do que outra coisa, tá? Então, como você falaria? Ah, eu prefiro, sem esse A, né, porque esse A aqui é meu no caso, que sou uma pessoa mais assim, informal. Eu prefiro lidar com o público a ficar trancada em um escritório, né? A ficar no escritório. Eu prefiro doce, ah, 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 assalgado. Quase todas as mulheres, né, quase, quase. Eu prefiro doce a salgado. Eu prefiro cinema a teatro, tá? Eu morando aqui em São Paulo, eu falava teatro, né, mineira. Aí agora eu só falo teatro, né, a gente vai pegando, não há como. Enfim, quem prefere, prefere alguma coisa a outra coisa. Nunca do que outra coisa. Ok, filho de Deus? Saindo da regência verbal, a gente entra na regência nominal, filho de Deus. Ai, se tia Chagas, socorro, o que é regência nominal? Nem sei o que é isso. Não precisa saber, não precisa saber. Minha função aqui é só explicar pra você o que você de fato precisa, tá? Algumas coisinhas sobre regência nominal. Vamos lá. Se tia Chagas, é correto eu falar que eu estou apaixonada nele? E não, não, o seu crush vai fugir se ele for bom com a língua, querido. No caso, a língua portuguesa, tá? Ele vai fugir de você. Você não pode ser apaixonada nele. Você é apaixonada por ele, tá? Sou apaixonada pelo João. Sou apaixonada pelo José. Estou apaixonada por ele. E fim de papo, ok? Apaixonada nele jamais, tá? Existe uma outra possibilidade que não tem tanto a ver com isso, que é o apaixonado de. Por exemplo, fulano é um apaixonado de carros. O que isso significa? Que ele é um entusiasta. Talvez um colecionador, entendeu? Apaixonado de é sinônimo de entusiasta, tá? É um apaixonado de carros. Mas não é esse o sentido. Se você estiver falando aí dessa paixão louca aí. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Tá, tá. Ela é demais. Então, se você estiver falando disso, você é apaixonado por ela, tá bom, meu filho? E não nela. Um outro erro muito comum aí na regência nominal é o tal do junto com. Ah, eu vou junto com a minha mãe. Não, meu filho. Você vai junto à sua mãe ou você vai junto da sua mãe. Por quê? Porque se é junto é com. Simples assim, pleonasmo. Tá, se é junto é com. Ou você vai com a sua mãe. Você pode com também, tá? Mas regência nominal. A regência do junto é junto a ou junto de. E ponto final, tá bom? Separei aqui também uma outra coisinha aí, ó. O tal do preconceito. As pessoas falam assim. Ai, ele tem preconceito com judeu. Sei lá, inventei aqui agora. Ele tem preconceito com judeu. Fica parecendo que ele foi lá, pegou o judeu. E tá ele ali e o judeu. E os dois têm preconceito juntos contra outra coisa, entendeu? Na verdade, as pessoas têm preconceito contra, tá? E não com. Entendeu? O com parece que é companhia. Que a gente tem preconceito. Não. É contra. Contra. Então, você pode ter preconceito contra A, contra B, contra C. Sei lá, contra o que você tem preconceito. O preconceito é sempre contra. Mas ele também pode ser sobre, tá? Por exemplo, eu tenho preconceito contra ele. Mas eu também posso ter preconceito sobre tal religião. Não sei, né? Não tô falando que é certo, tá, gente? Isso aqui é só exemplo. É português, pelo amor de Deus. Sem mimimi. Então, assim, a pessoa pode ter preconceito sobre alguma coisa. Entendeu? O que que eu quero te passar? Não é preconceito com. É preconceito contra ou é preconceito sobre, tá? Comece a prestar atenção aí na sua língua. E, terminando, separei aqui pra vocês aí na regência nominal, o tal do bacharel. Afinal, você deve dizer que você é bacharel de direito ou que você é bacharel em direito, filho de Deus. Você, filho de Deus, é bacharel em direito, tá? Em direito. E é isso. Eu fiz direitinho, né? Falando em direito, eu fiz direitinho. Eu sinto isso. Eu sinto, assim, que depois desse podcast, esse podcast mara o quê? Maravilhoso, que a gente divide em partes, né? Umas partes vão para o Instagram, o podcast vai inteiro pro YouTube. Enfim, esse podcast maravilhoso. Eu fiz direitinho e eu sei que você aprendeu. Afinal, né? A nossa língua, ela é o quê? Sem vergonha. Vocês precisam de Cíntia Chagas para ajudar. Eu sei disso. Muito obrigada. Até o próximo podcast Língua Sem Vergonha. Cíntia Chagas, o quê? Beijo.